Música Em entrevista à FM Noronha, a equipe da Superintendência Jurídica da Ilha apresentou um balanço das atividades desenvolvidas desde o início da pandemia. Procon e Casa da Cidadania e Justiça oferecem desde abril um suporte extra à comunidade. Dentre as três ações mais importantes que a gente vai fazer na prestação de contas para a população e comunidade noronhense, a pesquisa de preço do Procon em cima da feira básica, as ações da Casa da Cidadania e de Justiça. Foi um termo de cooperação técnica que está existindo entre a Casa da Cidadania e o INSS e a gente tem novidades para apresentar agora que estamos tentando viabilizar uma agência do INSS aqui em Fernando e Noronha para o próximo semestre ainda. Desde o fechamento da Ilha para o Turismo, a Casa da Cidadania e Justiça atendeu online 182 pessoas. Foi muito importante para a comunidade porque a gente trabalhou de uma forma pelo WhatsApp e a Secretaria de Trabalho atendeu a nossa demanda devido à pandemia. A Caixa Econômica, em parceria com a Lotérica, que também é responsável, também fez essa parceria conosco e as pessoas que estavam com seguro desemprego, FGTS, teve a possibilidade de receber em Noronha e não viajar. Enquanto durar a pandemia, as pessoas que precisam solicitar o seguro desemprego ainda podem contar com o intermédio da Casa de Cidadania e Justiça de Fernando de Noronha. O atendimento presencial é das 9 da manhã a 1 da tarde, de segunda a sexta-feira e também é possível contar com o atendimento online, através do telefone 81-999-55-2381. Outra informação divulgada pelo superintendente jurídico, Felipe Campos, foi sobre o prazo para aquisição dos veículos elétricos por parte dos contemplados da lista de pessoas físicas. Agora as autorizações para concessão ficam válidas até 23 de dezembro, com possibilidade de nova prorrogação. Aquelas pessoas que receberam já a carta de contemplação para comprar o veículo elétrico, elas precisam apresentar nota fiscal do veículo até 23 de dezembro no CVS, que fica no Palácio São Miguel. E, Raminho, diante de tantas notícias, a gente pode ter que fazer uma outra prorrogação. Se a gente conseguir viabilizar, se a comunidade voltar a rentabilizar a economia novamente, ela voltar antes do tempo, a gente tem como fazer esse decreto, fazer uma prorrogação para o ano de 2021.